Pode bater Nossa fé não vai ceder A nossa estrela ainda vai brilhar Jamais nos abater Nem nunca fraquejar Pois o sonho de vencer nos move a lutar Por um mundo sem coleira e sem mordaça Sem a dor de não poder buscar saídas Quando o amor for o senhor Moeda de trocar Não vai ter mais cativeiro, rei ou marajá Não adianta, pode bater Nossa voz não vai calar Nossa bandeira não vai descer Não vamos descansar E nem esmorecer Enquanto precisar e o coração bater Pode gritar Nossa fé não vai ceder A nossa estrela ainda vai brilhar Jamais nos abater Nem nunca fraquejar Pois o sonho de vencer nos move a lutar Por um mundo sem coleira e sem mordaça Sem a dor de não poder buscar saídas Quando o amor for o senhor Moeda de trocar Não vai ter mais cativeiro, rei ou marajá Não adianta bater Não vai ter mais cativeiro, rei ou marajá Não vai ter mais cativeiro, rei ou marajá